Olá, tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, eu falo aqui do Estado do Espírito Santo. É fato constatado que estamos numa crise econômica. É fato constatado que a cada dia que passa, estamos sendo vítimas de um grande golpe político, religioso. O Brasil é um grande golpe. Se você vai no restaurante comer qualquer coisinha, me parece que eles botam um prato mais pesado. Se você vai abastecer a sua gasolina, que está quase R$ 7,00, você percebe que me parece que eles botam vento dentro do seu carro. Se você vai passar no pedágio, você conta as moedas direitinho. E chegando lá, ela diz, senhor, faltou R$ 10,00. E você sabe que não faltou R$ 10,00. E aí, como você está com pressa, você não vai contar os R$ 10,00. Enfim, estamos numa crise, sim, a cada dia que passa, estamos mais miseráveis. E o pior de tudo é que tem gente roubando para comer. Gente com fome. Isso, gente com fome. Nada justifica um roubo. Sabemos disso. Mas existe gente que não tem coragem de trabalhar e está roubando em supermercado, em lojas. Isso tudo com a fome. A fome chegou no Brasil. Não só aqui, mas em qualquer parte do planeta. Muitas pessoas dizem, ah, estou morando nos Estados Unidos. A vida está muito boa. Não, a vida não está boa lá. Os preços também estão altos nos Estados Unidos e também na Europa. Tudo a flor da pele. E o pior é que aqui no Brasil, além de estar tudo muito caro, nós não temos liberdade. A violência a cada dia que passa aumenta. Eu quero fazer uma leitura para vocês rapidinha aqui, que eu acho que é relevante, que é STJ concebe Arbia Corpus Arbia Corpus e manda soltar a mulher que furtou o miojo Coca-Cola e suco em pó de supermercado na zona sul de São Paulo. Zona sul de São Paulo tem uma grande favela, que é a divisa do Nugumbi e você vai entrando nos bairros mais pobres. Mas São Paulo é enorme, né? Mesmo os bairros mais pobres de São Paulo são bairros que possuem dentro das áreas pobres existem também ruas ou espaços que possuem uma classe média. Afinal de contas, em São Paulo é tudo muito caro. Mas enfim, eu quero chamar a atenção para isso aqui dessa liberação do Arbia Corpus Ah, eu tenho dificuldade para falar Arbia Corpus e manda soltar a mulher que roubou aqui. O ministro Joel acolheu o argumento da defensora de que a mulher havia cometido furto e mesmo sendo reincidente, tinha respaldo na lei para ser liberada. Mãe de cinco filhos, ela estava presa desde 29 de setembro após furto de produtos que somava R$ 21,69. Então ela roubou O que ela pegou, gente? Pega aí Ah sim, ela roubou furtou miojo, uma Coca-Cola e um suco em pó no supermercado da Zona Sul de São Paulo Não estamos aqui a favor do roubo Não estou dizendo, justificando Ah, ela tem cinco filhos, ela pode roubar Não é isso É claro, se ela fosse trabalhar, fazer uma faxina na minha casa por exemplo, só que ela não ia querer Ela iria receber o almoço Ela iria receber o dinheiro dela E ia provavelmente receber, levar alguma coisa para casa Ou ir qualquer casa Ela poderia fazer esse trabalho na casa de qualquer pessoa Se ela fosse numa casa de uma classe média Ou trabalhar com os vizinhos Olha, vai lá em casa, faz uma faxina lá em casa Eu te dou R$ 100 para você fazer uma faxina Olha, não tem que ser R$ 100, mas eu posso te dar R$ 70 para você me ajudar Te dou mais esse saquinho aqui de comida Te dou mais esse pacotinho de miojo aqui Poderia fazer isso Para ela não passar por esse constrangimento Por essa prisão E deixar os cinco filhos dela sozinha Mas enfim Nós precisamos pensar também que nós estamos no desequilíbrio Às vezes você olha alguém no meio da rua Pedindo Ah, me dá alguma coisa Aí a gente pensa Por que eu não vai trabalhar? Às vezes a pessoa não consegue Ela não vai Ela não tem oportunidade Existe algo maior ali Que impede dela desenvolver qualquer atividade colaborativa Então não podemos julgar isso Mas também não podemos dizer que roubo é uma saída Porque é fato que nós estamos em crise A gasolina está R$ 6,58 Então meus colegas Vocês que gostam de sair no carro dos outros É muito chato falar isso Mas nós classe média baixa Eu sou solteiro Às vezes quero chamar Os colegas Vamos sair e tal Mas enfim Vocês tem que dividir Então cada um sai no seu carro Eu tinha um colega meu Que eu pegava ele em casa Levava ele em casa Nunca cobrei gasolina Eu falei Pô, tá pesando pra mim Tinha que levar em casa Depois tinha que voltar sozinho Nunca contribuiu com nada Eu pegava em casa Levava em casa Aí um belo dia eu falei Poxa, vamos contribuir pelo menos com o pedágio Que dava o que? Dava R$ 20,00 R$ 10,00 pra ir R$ 10,00 pra voltar E aí a partir desse momento Começou a se sentir assim Como se fosse a pessoa Como se estivesse me ajudando muito Então tem essas coisas assim Que são abusivas Aí uma vez eu viajei com o colega Gastei R$ 1.200,00 de gasolina No colega gastou 30, 40 de pedágio Quer dizer São ações abusivas Relacionamentos abusivos de colegas Que não percebem Que nós não podemos mais viver nas costas de ninguém Ou então Tinha um colega que ia lá pra minha casa Que é uma casa bem perto da praia Mas ninguém Sempre quer botar defeito nas coisas dos outros Aí ia lá pra casa O ventilador ligado a noite toda Zoom Zoom E eu nunca falei nada E ainda sai falando mal E aí vamos fazer o almoço Tudo bem Gasta meu gás todo Então nós não estamos numa época De receber ninguém Você quer ir pra casa dos outros? É claro Você vai pra casa Vai lá pra minha casa Vai Tu gás tá lá Você tá oferecendo espaço Vai pra casa A pessoa não pode comprar gás pra você Mas você tem que fazer Tem que ter um bom senso Porque tem gente que adora Ficar nas costas dos outros Nós não podemos Mas enfim Falando dessa questão Da crise econômica no Brasil Tem gente com fome sim Se você for andar pros shoppings Aí você vai perceber Que os restaurantes estão mais vazios A crise chegou em várias instâncias Eu fui num evento Na presença do presidente do senado Aqui no Espírito Santo No local de alto padrão Que sempre estava acostumado A oferecer um grande buffet Um grande café E o salgado tava horrível O salgado ressecado Isso é a crise Os produtos estão muito ruins Se você vai no supermercado Compa aquela carne vermelhinha A carne tava podre Eu fui no atacadão Que é o antigo Carrefour Aqui no Espírito Santo Fui comprar uma carne vermelha Linda A carne estava podre Seus desgraçados Vendendo carne podre pra gente Fui lá Comprei o café Quando foi botar o ver O café O café é cheio de pozinho Comprei detergente Como você vai ver O detergente é água Ficou pior o detergente Até o ovo Ficou pequenininho Que não tem nada Dentro do ovo Eu fui comer ontem Na semana passada No restaurante Que eu tava O prato é 50 reais Geralmente Se eu chego Eu me deixo 50, 65 O prato deu quase 80 reais Um pratinho só Quer dizer Eu não volto mais aí Porque você pede o álcool em gel deles E surto com cara feia Pô Você paga 80 reais num prato E o cara não quer dar nem o álcool em gel Então as pessoas estão roubando No momento de crise Elas estão enfiando a mão Estão roubando sim E aí você entra numa loja Vem aqueles vendedores Com aquela cara de bunda Achando que aquela coisa Que eles estão vendendo Tá muito barato Por isso que as lojas estão fechando Por causa do preço alto E por causa também Do atendimento horroroso Que existe Pra você ir ao cinema Se os cinemas voltaram Ai que maravilha O cinema voltou Pra você ir ao cinema Pagando meia Pagando meia Como jornalista Ou como professor Você paga 16 reais Se você quiser comprar um refrigerante Daqueles grandes O refrigerante grande Tá 15 reais Eu acho que é isso A pipoca deve estar 23 reais Aquele refil que você come duas vezes Olha só quanto que é o preço Então imagina Quem não tem Não paga meia Imagine pra quem tem uma família De dois filhos Que a esposa ganha 3 mil reais O marido ganha 3 mil reais Dá 6 mil reais E tem que pagar aluguel Aí tem que pagar aluguel Tem que pagar água A luz a cada dia que passa Tá muito caro Se tiver um carrinho Tem que pagar IPVA Tem que pagar gasolina Hoje por exemplo Eu paguei no posto de gasolina Eu gastei de óleo Pra botar no carro 200 reais de óleo E as pessoas querem andar No nosso carro Suja o carro da gente Como sujou meu banco Do meu carro todo Um carro de 150 mil reais E ninguém tá aí Bota defeito Se puder rasgar o banco Do carro da gente Todo rasga E as pessoas acham Que é só andar de carro Tem a manutenção O óleo Tem que pagar estacionamento Tem que lavar banco de carro Eu levava um conhecido em casa Porque a casa dele é uma poeiga Um barro Um barro Você ia lá Sujava a roda do carro Todo de poeiga De lama De bosta Sei lá o que tinha Naquele bairro Você saia com o carro todo sujo E ninguém tá nem aí E quando Não contribui com nada Então minha gente Tá tudo muito caro Nós precisamos Sai eu tô falando Um monte de coisa né Sem nexo Mas enfim Nós precisamos entender Que estamos em crise E eu não quero saber De quem é a culpa A única certeza Que eu sei Que eu tenho A absoluta E única certeza É que eu Tô pagando Seis e cinquenta e oito De gasolina A única certeza Absoluta Que eu tenho É que a Oi Telefone Está me roubando É isso Está me roubando Eu tô com a linha Paga E é um tal de fibra Oi Que eu tô pagando E tem um mês e meio Que eles não ligam O meu telefone Que já liguei Já impedi E já implorei E eu vou ter que Mover um processo Na Oi É todo mundo Roubando Nesse país É um país De canalhas É um país De desgraçados É um país Que bota Carne podre É um país Que faz Linguiça de cachorro É um país Que Eles pegam Os fios Da rua Que parece Que o seu O deputado Diz Que eles pegam Um chafiação Bota um fininho Um fio Com a própria Operadora De energia Não sei se é isso Bem o termo Bota uma fiação Bem precária Para que a população Gaste mais Pague mais Então está muito difícil Está muito difícil E o desrespeito A cada dia que passa Aumenta mais E mais E mais Você vai numa loja Hoje eu fui comprar Três Comprei melão Comprei banana Comprei E deu Uma fortuna Deixa eu ver Quantos minutos De vídeo Tem aqui 14 minutos Enfim Gente Essa é a situação Do Brasil O Supremo Solta a mulher Porque roubou Miojo e a Coca-Cola Esse Esse é O retrato Do Brasil Agora nada Justifica Por que Que não vai Trabalhar Também Por que Que não trabalha Porque Ninguém quer Trabalhar Ninguém quer Trabalhar Para ganhar Pouco O que é Ganhar Pouco Também O que é Ganhar Muito Todo mundo Todo mundo Roubando Todo mundo Ninguém quer As pessoas No fundo Não preferem Roubar O supermercado Do que Fazer Uma faxina E se vai Fazer faxina Na casa Do outro Sai falando Mal Da casa Do outro Principalmente O capixaba O capixaba Tem essa Coisa Principalmente O pobre O pobre Não gosta De fazer faxina Para o outro pobre Eu sou um homem pobre Que fiz faculdade Estudei Sou filho De professora Estudei Minha vida Inteira Até hoje Estudando Mas o pobre Não gosta De ver o outro pobre Crescer Não é O pobre Não gosta Quando eu falar Eu fiz mestrado Fiz mestrado Eu fiz comunicação Social Fiz pedagogia Fiz Comecei a fazer mestrado Debochando Da cara Debochando Da cara Da gente Porque se ele Não fez nada Por que Que você vai fazer É assim Que funciona Enfim É desse jeito Que nós estamos A situação Está difícil Para todo mundo E eu não quero saber De quem é a culpa Não quero saber Se é do governo federal De governo estadual Não quero saber A única certeza Que eu sei Que eu paguei 658 de gasolina O litro da gasolina A única coisa Que eu sei Que está a cada dia Que passa tudo mais caro Se você for Até a semana passada Eu fui num shopping Que eu sempre vou E também Queria até parar de ir Porque eles são Insuportáveis Comprar um sapato Numa loja Que sempre tem Boas promoções E sapato bônus Fechou a loja Simplesmente fechou A loja já fechou Isso é demonstração De crise instalada Há muito tempo Porque se a nossa economia Tivesse Estável Nós não iríamos Sofrer os impactos Dessa nova gestão E a pandemia Arrasou mais Não só o Brasil Mas com vários Outros países E não pense que é só Aqui não Que nós estamos miseráveis Existem outros Outros países Também Enfim Então a dica é Se você tem um colega Lá pra casa do colega Leva seu sabonete Leva sua toalha Evite ficar muito tempo No chuveiro quente Evite ligar ventilador Se você vai sair Com coleguinha Tenta Contribuir Com combustível Porque carro Não é só combustível Tem o óleo E é claro que eu não vou pedir Pra ninguém Botar óleo no meu carro Porque eu nunca fiz isso Mas quando você For andar no carro Dos outros Pelo menos tenha cuidado Pra passar álcool Na mão Pra não sujar O carro dos outros Passa com vontade Assim de sujar O carro todo Pra manchar tudo Então essa é a dica Vai pra casa dos outros Leva sua toalha Leva seu sabonete Não fica muito tempo Embaixo do chuveiro quente Não liga o ventilador Isso até serve pra mim também Que eu ia pra casa De parentes Conhecidos em São Paulo E era muito bem recebido Não levava nada Comprava algumas coisinhas Assim Às vezes Era muito bem recebido Mas hoje Se eu for pra casa deles Eu não vou ficar desse mesmo Do jeito que era Se bem que nós não estamos Na casa de ficar Na época de ir pra casa De ninguém mais E outra coisa Enfim gente Então são essas as dicas Essas dicas Nós que somos A classe média baixa Que vive na corda Bamba Nós não podemos Ficar nas costas De ninguém Tá bom Tá bom Então é isso A crise chegou E o futuro Provavelmente Não vai ser fácil Não sei se você já percebeu Se você Eu tô Eu tô Eu tô Em Vila Velha Quando eu passo Pelas ruas de Vila Velha Ruas nobres Do bairro de Vila Velha Da cidade de Vila Velha Eu percebo que tem muitos moradores de rua Não só aqui Mas em várias partes Da Grande Vitória Muitas pessoas usando droga Isso é fruto do que? De uma sociedade deprimida De uma sociedade desesperada Desemprego aumentando Nós precisamos Criar Uma percepção É coletiva Que estamos em crise Muitas pessoas estão com fome Estão com fome Estão com fome Tem gente que tá com fome Escola pública Tem muito aluno Que vai pra escola Só para comer Porque tem fome A única alimentação Que ele tem É aquela ali Pronto Acabou Quando sai de casa Sai da escola Não tem mais nada pra comer Porque o pai não trabalha A mãe não trabalha Às vezes a mãe é uma drogada O pai é um drogado E as crianças Não tem referência O único lugar Que eles comem É ali na escola Enfim A crise está presente E o meu medo É que ela aumente Mais e mais E o pior de tudo Nessa crise toda É a maldade Das pessoas O ano passado Em plena crise sanitária Em plena crise Em plena crise Do covid Ninguém sabia O que ia acontecer Ninguém imaginaria Que tantas pessoas Iam morrer Ninguém imaginaria Que existia É uma crise Que abalaria Tanto o Brasil Aqui numa escola Do município de Vila Velha Simplesmente armado Uma pessoa Perdeu o emprego Professora DT Pedagogo DT Perdeu o emprego Em Cariacica também A pessoa de atestado médico A pessoa de atestado médico No município de Cariacica Teve contrato cessado Em plena crise sanitária Enquanto o governo federal Buscava auxílios Para ajudar as pessoas Simplesmente em Cariacica Um diretor Comunista Que sempre dizia Que o Bolsonaro Ia tirar os direitos Trabalhistas Faz o relatório Apronta Para cima do outro Porque o outro Estava de atestado médico Pede Arma contra o outro Para o outro Perder o emprego Em plena pandemia De atestado médico Ele não moveu Nenhum processo Porque ele não queria Se aborrecer Mas isso é Isso é coisa Para se mover Um processo Sem caminhar Para o supremo Bom Ficamos por aqui Minha gente A crise Não vai passar Não sou negativo O número de desempregados Tem aumentado E ficamos por aqui Meu nome é Giovanni Braga Compartilhe nossos vídeos Se inscreva no canal Bom gente Além Só para finalizar Eu lembrei aqui Que O que é mais Arroz Cheio de bicho Também Quanto mais Enfim Está tudo muito ruim Os produtos Estão ficando De péssima qualidade Ok Um abraço Meu nome é Giovanni Braga